A portaria, ela regulamentou as 33 horas semanais para os servidores, excetuando aqueles que atuam na área administrativa, independente do setor de atuação. E ela acabou regulamentando, então, esta demanda que o Hospital Universitário já havia manifestado e que foi agora, através do trabalho da comissão, que desenvolveu um estudo regulamentado. Essas horas, daí, serão incorporadas no sistema eletrônico de controle da jornada de trabalho, onde, às sete horas, ficarão lançadas como sobreaviso ou retaguarda.